Vamos dar uma olhadinha agora No resultado de todo aquele manejo que eu fiz Vamos ver como é que está se saindo ele Bora ver se nosso querido e amado enxame do pneu já chegou na safra Ou se ainda falta muito, né? Galera, esse é o momento mais esperado, né? É, pelo menos para mim Eu confesso para vocês que eu tenho esperado muito para chegar nesse enxame hoje Para ver como é que ele está Ó, lacrado a caixa Você vê que eu ainda não vi como é que está ele Nem sei como é que está Foi muita perseverança nesse enxame, galera E hoje Eu posso trazer o resultado dele para vocês Deixa eu ver Tô cansado Deixa eu tirar um quadro primeiro Daqui da melgueira Galera Eu não vou fazer muito suspense não Vou puxar um quadro Da melgueira E vocês vão tirar As conclusões de vocês Tá bom? Esse é nosso enxame do pneu Esse é o quadro que eu acredito que está mais bonito nele E olha só que alegria Que esse enxame Que esse pequeno enxame Já está me dando Olha aí Galera, nosso enxamezinho Aquele pequenininho Que eu venho trabalhando há muito tempo Chegou Junto com os outros Um pouquinho atrasado Sabe? Mas Ele está firme e forte Vou mostrar para vocês Aqui dentro Ele está com o 9 quadro Ele já esqueceu Galera O fumigador quando entope Ele não faz fumaça não Tem que tirar de ventupir O bico dele Seu fumigador Fica com fumaça fraca Porque está entupido Desentope Olha Olha o tanto de bagaceira Que já saiu aqui Pronto Desentupiu ele Olha a diferença Olha a diferença Olha Está vendo? Olha só Notaram? Colocar vocês Desse lado aqui Epa Para vocês verem Olha aí Como está tudo branquinho Aí gente Tudo branquinho Deixa eu ver Se eu diminuo Aqui o zoom Está muito Está muito forte O zoom De luva É difícil Diminuir Está um X Deu um pouco de trabalho Mas diminui Olha como está risco Esse ninho Para que é isso Meu filho Calma Fazer muita fumaça não Para não contaminar o mel De fumaça Vamos fazer uma revisão No ninho Bora entender Como é que está Nosso ninho Melgueira Está o que? Está leve Mas já tem quadro Bora entender Como é que está Nosso enxame Do pneu Gente Nossa Até parece Que tem Uns e quadros Galera Para quem acompanha Esse enxame Desde o início Vocês Vocês Iria imaginar Que esse enxame Ia chegar a esse ponto Olha que rainha Mais ousada Gente Olha o que tem De alimento Nisso aqui Caramba Caramba Essa rainha É top Gente Muita postura Dela As abelhas Estão um pouco Defensivas Olha aqui Os outros quadros Do canto Olha Muita postura Dessa rainha Vamos tirar De lado Cantinho Espera aí Filha Não abusa não Fica de boa Olha só Olha De tablet Galera O que é que temos Aqui nesse enxame Muito alimento Muito alimento Muito alimento O que é que vamos fazer Com esse enxame Vai ganhar um sobreninho Galera Nosso enxame Do pneu Vai ganhar um sobreninho Porque Ele merece Ele É Top Esse enxame É surreal Olha lá Um sobreninho O outro quadro Primeiro que eu tirei Muito pobre Vai lá Para o sobreninho O pobre Sobreninho Bora ver O canto De lá Galera Se esse quadro Estiver lotado Aqui De alimento Certeza Que é sobreninho Viu Certeza Se não tiver Eu desisto Ai Meu Deus do céu Tem dúvida Tem dúvida Que ele merece Um sobreninho Espera aí Opa Sobreninho nele Bora lá Sobreninho Para ele Merecedor Lindo enxame Guerreiro Merecedor Merece Demais Olha Repleto De postura Três quadros É galera Sobreninho Para ele Deixa eu ver Bora puxar Esse quadro Aqui Para o canto Galera A gravação Cortou Não sei Em que momento Cortou Olha o que eu fiz No enxame Do pneu Ninho Sobreninho E melgueira Está lá Ele merece Finalzinho de manejo Enxame Enxame Indo para a superprodução De mel Esse enxame Aqui É um enxame Selecionado Para a superprodução Galera Galera Que enxame Top Você não sabe Qual a situação Que esse enxame Passou E hoje Ele já entrou Na safra Com ninho Sobreninho Em uma melgueira Se Deus quiser Ele vai Pegar A superprodução Viu Esses enxames Que está entrando Com o sobreninho Ele Esse aqui E outros enxames Lá Que eu já entrei Com o sobreninho São enxames Que Eu estou preparando Para a superprodução Já está na safra Desculpa Galera Se você gostou Desse conteúdo Não esquece De se inscrever No canal Faz logo isso Não custa nada É bem rapidinho Vai lá Se inscreve Bem rapidinho Deixa aquele like Também E se puder Compartilha Galera Forte abraço Fiquem todos com Deus E eu fui Nossa piada Arlequim